Recentemente, o Team de Hospital, Lávara e Blood Bank a celebrar o Nang Staff Appreciation Week com o tema We Are One. Para quem escolhe We Are One? Para sobre a pessoa, a paciente, a venda para o visitante, com o smile que é importante, tem a nurse na cama, a doctor, é muito contesta o telefone, é um bom dia para a higiene, pois um time completo com o dia para o começo até o final para o paciente e visitante. Pois pensei, é tema de We Are One, um simão sumamente exitoso, na uma data indiferente, ponto, não, com a pône ênfase, pois como motivando os empleados, como inspirando, como não tem um tique e sensação, como algo razão, mas assim, não, siga, tem o trajeto aqui. E também, nós acabei que já vieram, uma data da dia internacional de nossos nurses, qual para a nossa, um grupo importante, tem um grupo grande no hospital, e a roupa completo, claro, e nós terminais, e já vieram aqui com um happy hour, um happy hour, onde nós gostamos juntos, nós achamos momentos especiales juntos, que normalmente, quando não tem tempo, nós vamos dar assim, de repente, com o paciente, porque é visitante, pois é um momento, nós vamos dar salve ao hospital, vai para a chegada, assim, assim, junto, enjoy, e happy hour. Está em bailamento, está em bichita, de ministro, Dange, ou de Berco, eu sou super contente, ela bem, ela dirigiu alguma palavra, senhor Jacob Rucacu, senhor Gregori Cruz, de Junta Directiva, também, aí iba alguma palavra de inspiração, para os colegas, de Junta Directiva, está em hobby, orgulhoso de vocês, nós aprecia, nós admiramos, e nós valoramos, tudo o trabalho que vocês fazem para nós, hospital, bloodbanc, e também nosso laboratório, hobby, hobby, obrigado. Eu estou muito feliz com isso, essa semana foi, para mim, é um grande sucesso, foi diferente do que a gente, alguns mistos, mas eu acho que é muito bonito, que isso foi feito em outra maneira, e esse feste, eu acho que, é muito bom, e isso é muito bom para nós, o bom, o que Greg disse, é muito importante, nós queremos, satisfazer, clientes, e feliz empreended, porque, só quando a paciência, não só pode operar, ou bem, ou também, se apreciação, para casa, e dizer, como vocês são, bom. Quando nós, 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 O desempeleado de luna que está votando um nurse de Beidri, Max, com a turrenda chamada Max Factor, pois um simão llenado de alegria, motivational speakers, boboacra a minha cara, super contenta de estar e a minha cabeça no nome de um hospital, um danque na e-comissão com a organização aqui sobre luna de trabalho com a culminada um simão exitoso. Pois vão aqui que eu tenho outro ano, mas o segundo é que eu tenho que voltar, um simão a troca de surpresas para os meus colegas. O importante é que eu tenho um dia com a sua parte de prêmio, 38 prêmios para todos os meus colegas. O que eu tenho que ser feliz e isso aqui não é possível, sim, é a ajuda de nos sponsor, cada um com um granito de arena, aunque eu tenho um basquete, eu tenho um denner, eu tenho que dar algo para nós. Os meus colegas estão felizes, eu tenho que ser um danque de coração para o nosso show. Nosso empertei